Bom, você tem, você, mais 99, são 100 jurados. Mais que as mães. Pois é. A pergunta é a seguinte, na sua opinião, qual o jurado que você acha o mais chato? É aquele que não levanta pra ninguém. Aquele que fala, pô, meu, esse cara tá louco, acho que ele vem aqui pra querer causar, porque ele não levanta, cara. Quem que é o mais chato? Aqui no Brasil. Não digo chato, sim, não digo chato. Normalmente é o Robson, todo mundo fala que é o Robson. Ele já falou, ele não ia perguntar, falou tal, mas já falou Robson. É o Robson, mas... Mas quem é o mais chato da nossa opinião? Eu vou dizer, eu vou ser o mais real com você. Eu quando entrei, quando sentei pela primeira vez na cadeira pra fazermos a primeira gravação do Canta Comigo, ao meu lado tava o Roberto Celesteiro, do outro lado tava o Tiago Gimenas. Eu tava naquela, será que eu serei o jurado bonzinho ou mauzinho? O Pedro de Lara ou não? Não, é porque... Sim, sim, sim. E eu tava pensando, cara, não, são 37 anos com uma imagem positiva de incentivo. Cara, eu já estive no lugar das crianças e dos adultos, nesse caso ali, sendo julgado. Sim, sim. E cada vez que... Eu tô sendo julgado nesse momento. É claro, todo mundo. Então, qualquer coisa, então, achar, ok, vou dar um incentivo e vamos lá. Mas, cara, eu muitas vezes tenho vontade de ser o Robson. Então, na sua opinião, o Robson é o mais chato? Não é o chato, é o cara que tem a sua forma de ver a música, de ver a interpretação. É o mais exigente, vamos dizer. Qualquer um de nós é exigente. Eu tô tentando tirar, não só dar o ônus da questão ao Robson, porque o Robson é um cara muito competente, tem a sua visão e mantém essa visão, ponto. A única coisa que eu digo no Canta Comigo é, e a única coisa que eu digo, olha, eu vou ficar por aqui, nesse sentido que é. Imagina, tem um desempate. Independente da qualidade musical, da qualidade da voz, da apresentação, eu vou sempre levantar quando tiver um desempate para quem cantou em português. Certo. É a única coisa. É o único critério que eu tenho. Critério. Cada um tem seu critério. Que acho que é positivo para a música nacional, seja em Portugal, seja aqui no Brasil. Acho que é o mais importante no meio disso tudo. Para mim é muito fácil cantar em inglês, em português, em espanhol, em alemão, em francês, o que for. Sim, sim. Mas, se é feito por brasileiros, ou no caso em Portugal, por portugueses, eu tenho que valorizar. E valorizar o fato da pessoa ter escolhido aquela música, eu tenho que dar aquela música para ela brilhar para todo mundo. Bom, você não quis usar a palavra, mas a pergunta foi qual o jurado mais chato. Ele falou que é o Robson. Deixa eu te perguntar aí. Yamamoto, você está aí ouvindo? Valeu essa resposta? O Robson é mais chato? Então é isso que ele quis dizer? Sim, valeu. Valeu. Então valeu. Então se ele falou a voz da consciência, valeu, senhora de senhores? Continuo dizendo. Não é uma questão de ser o último. Olha lá, ele está sabonetando aqui, mano. Não, não é sabonetando. Não, estou dizendo para todo mundo que diz que é o Robson, eu digo. Cara, ele é o... E que todo mundo tem medo. Sim, sim. Que quer agradar o Robson. Porque tem a sua visão e não sai dali. E é isso, é bom. Eu também, eu acho que não levantei só para duas pessoas. E foi porque estava muito colado ao original. E eu não quero ver o cover. Para mim, eu não quero ver o cover. Para ver o cover, tem ali atrás o Rodrigo Teaser, tem o Ozzy lá embaixo. Sim, sim. Tem o Simons com o Kiss pedindo ouro. É, com certeza. Pedindo ouro de volta. E não, não, deixa estar. Bom, beleza. Passou mais uma? Palmas para o actor. Passou mais uma? Esse é mais um corte do Falotoma. Nessa tela final, você pode ver o programa na íntegra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal oficial, que é o canal Rick Colavito. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri